E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Neto aqui com mais vídeo pra vocês E dessa vez galera, tô trazendo aqui um vídeo, tá? Esse vídeo aqui não é uma data importante, tá? Hoje é o dia de uma data muito importante Mas galera, antes de eu falar isso Deixe o seu like no vídeo, tá? Se inscreva no canal Tá? Caso seja novo por aqui Tá? Inscreva-se, compartilha com seus amigos, tá? E então... Se inscreva e deixe o like E é isso aí, valeu galera Então galera, é o seguinte Nesse vídeo como eu falei É uma data importante, que é o aniversário do canal Hoje o canal tá fazendo dois anos, beleza? Dois anos é aqui no YouTube, certo? E galera Por isso eu fico muito feliz, tá? Porque O canal Tô dois anos aqui Dois anos no YouTube, dois anos Fazendo vídeo aqui pra vocês, beleza? Dois anos gravando vídeos, certo? E é isso aí galera Tá galera? E isso aqui é um vídeo rápido, certo? Tá? Só pra dizer isso mesmo O canal já tá fazendo dois anos Né? No dia 24 de março eu criei o canal Que seja hoje, né? E é isso aí galera O canal até hoje, né? Eu também queria agradecer Pelos 582 inscritos, tá? Muito obrigado mesmo A todos que estão apoiando o canal E galera, outra coisa Desculpa aí Desculpa aí porque a estreia Tá saindo um pouquinho mais tarde Dado que eu previ Mas tudo bem Então galera Eu também vou contar um pouquinho Da história do canal, certo? Como Por que eu criei o canal? Como surgiu o canal, certo? Então eu vou falar tudo pra vocês aqui, beleza? Eu criei o canal porque Tipo Desde 2018 Eu tinha o Proton Boost E Naquela época eu assistia muito Lucas Gameplays Muito mesmo Aí eu decidi gravar vídeos, certo? Porque Meu primo Eu vou estar deixando o link do canal dele Na descrição Meu primo ele disse Ah, pô Vai Faz Vídeo, mano Vai fazer vídeo, né? Isso é bom Não sei o que Isso é o que Eu disse Vou tentar, né? Aí depois ele Depois Eu decidi Falei que sim, né? Isso foi um dia Uns dias antes Então Decidi que Criei o canal Fui lá Criei o canal Fiz o primeiro vídeo Quem quiser ver o primeiro vídeo Do canal Vai estar na descrição, certo? Tá? O canal foi Feito em 2018 Tá? E Então, galera Até hoje O canal Eu fico muito feliz Porque muita gente Estão me apoiando Tá, galera? Então É isso aí Essa foi um pouquinho Da história do canal Outra vez Eu trago um vídeo Contando tudo Tudo mesmo Porque eu criei o canal Todos os motivos Certo? Porque eu criei o canal Tá? Mas, galera Eu vou ficando por aqui Espero Que vocês tenham gostado E peço muito Pra vocês compartilhar Beleza? Compartilha aí E até o próximo Vídeo aí Do canal Beleza? Tchau Tchau